Eu criei, eu publiquei, eu fiz todo o processo editorial sozinha, porque antigamente, quando se fala publicar o livro, a primeira coisa que você perguntava é qual editora, como que eu vou passar, como que eu vou, precisa lapidar. E sendo da TI, eu comecei a identificar padrões nas histórias. Porque sempre, lá em 80% do livro, o casal tem que se separar. Nossa, mas é sempre assim. Ah, começa o livro dessa forma. E eu comecei a participar de comunidades, porque logo eu engravidei, porque eu mudei em 2013. 2014, eu engravidei. 2015, eu tive minha primeira filha. Aí, social zero, né? Você só fica em casa, cuidando do filho. E aí, eu comecei a participar de comunidades online. E um amigo, que eu falo, ele realmente me ajudou a ir pra escrita. Porque ele foi demitido. Eu falei, não, tem tanta autora publicando, que ele tinha inscritos à mão. Falei, vamos publicar esse livro e fazer dinheiro, já que você está desempregado. Ajudando ele, procurando sobre direitos autorais, como que registra, como que diagrama. Fazer capa a capa dele, eu fiz no pente. Só pra você ver, assim. Fui ali, praticamente na manivela. Pera, acho que eu consigo fazer isso também. E eu tinha um diário de gestante. Eu peguei a minha narração sobre o meu primeiro parto, transcrevi ele, fiz, diagramei, publiquei. Antes de terminar, eu ajudei ele, inclusive. Porque aí, como é pra mim, né? Foi, fiz. Aí, quando eu publiquei, aí eu consegui acessar. Eu li, eu falei, gente... Dá certo. Não, é aquela coisa, nossa, que fácil. Não que é assim, é fácil. É simples, tá? Tudo, toda a informação eu consegui gratuita na internet. Complexo é resolver as buchas de TI, né? É você ter que achar um cálculo ali. Eu falei, nossa. É, eu criei, eu publiquei, eu fiz todo o processo editorial sozinha. Porque, antigamente, quando se fala publicar o livro, a primeira coisa que você perguntava é, ai, qual editora? Como que eu vou passar? Como que eu vou? Precisa lapidar? Então, assim, eu fiz do jeito que foi. Isso chama produção independente. Exato. Deixa eu até pegar esse gancho. Sabe, assim, hoje, o que aconteceu com o Uber e o táxi? O que aconteceu com o Airbnb e o hotel? É a mesma coisa hoje em relação às editoras. Você não precisa... Existem plataformas e existe toda uma maneira de você editar o teu livro sem precisar das editoras. Mas e foi nesse momento que você fez esse diário da gestação que você nasceu como escritora e caiu a ficha que você poderia pivotar a tua carreira? Foi nesse livro? Foi nesse momento? Eu até arrepio que você fala aqui. Eu brinco. Nasceu uma mãe, nasceu a escritora junto. Porque a... A maternidade te trouxe isso. Inclusive, aí, nas terapias, né? Na minha busca de autoconhecimento, eu percebi que resolvendo muitos conflitos com a minha mãe, tudo que eu tinha de bloqueio por causa do lado materno, eu desbloqueei. E português é uma das matérias matemáticas exatas. Ela tem muito vínculo com o pai e o português, né? A escrita, o se expressar é com a mãe. Então, quando veio a maternidade, desbloqueou, inclusive, até matéria lá da escola, que eu sofria. Português, eu sofria em português. Mas hoje eu lembro, eu falo, gente, mas é tão simples, é tão fácil. Mas por quê? Porque naquela época eu tinha um grande bloqueio. Então, a maternidade me trouxe assim... Era pra eu não ter nem mais tempo, né? Era pra eu, inclusive, até na TI eu buscava coisas assim que... Olha, não quero me envolver nada com o gerenciamento. Eu só quero execução porque eu quero bater... Chegou o horário, eu tenho que bater ponto e ir pra casa. Então, eu já tava já me distanciando do gerenciamento na TI. Eu só queria executar porque eu tinha coisas em casa pra fazer. Da maternidade. Só que aí também me veio... Eu sempre arranjava tempo pra ler, né? Eu falo, quando a gente gosta, a gente arranja pra escrever. Aí, quando eu publiquei, eu vi, aí eu comecei a conversar com outras autoras, comecei a me desenvolver. Aí era assim, quando a Amanda acordava às 5 horas da manhã, eu dava o mamar pra ela, eu pegava o notebook e escrevia até 6 horas. Aquele horário era sempre nos intervalos, era onde dava, porque durante o dia, quando eu tinha tempo, eu dormia. Não dava, mas de manhã, quando eu tava começando, que é meu horário produtivo, é de manhã. Então, ela acordava, me acordava mais cedo e eu ia dar e escrever um pouquinho e ia fazendo isso aos poucos, até que a TI me deu um pé na bunda. E eu falo, realmente, eu não me encaixava mais no lugar e eu fui demitida. Caraca. E essa era uma das perguntas, porque, assim, realmente, como você gostava de TI, é mais difícil, cara, você fazer uma transição de carreira de uma coisa que você gosta de fazer. Você já gosta de fazer e aí, pra você transitar, beleza, eu gosto também de outra coisa, mas eu gosto disso daqui que eu tô fazendo. E aí teve isso, né? Teve esse pé na bunda, né? Exatamente. E aí aquela coisa, né? Quem tá aí, que acabou de ser mandado embora, enfim, que aconteceu alguma coisa muito ruim e tal, calma. Né? Porque um pé na bunda abriu uma baita oportunidade na tua vida, assim. Você pode absorver essa nova profissão, essa nova habilidade. Exatamente, porque é realmente fazer dos limões a limonada, porque eu já escrevia, eu já publicava, mas eu trazia o dinheiro da minha CLT pra investir nos livros. Então, os livros, eles me davam lá 100, 200 reais. Quando eu fazia um grande movimento, me dava ali uns 500 reais. Mas eu já tinha investido mais de mil, dois mil reais, porque o processo editorial, ele também tem um custo de fazer capa. Porque não foi desde o início que eu fiz minhas capas, fiz as diagramações. Essas capas são suas? Essas são, hoje são. Cara! Mas no início, e olha só, era uma meta da TI. Eu queria aprender a mexer no Photoshop. Eu queria, porque aí que eu fui resgatar. Eu, quando criança, eu desenhava muito no ensino médio, até na época do vestibular, pra me dar um alívio, eu fazia aula de desenho. Então, eu fazia, só que eu realmente esqueci. É isso que eu ia te perguntar. Quando você traz essa informação, que você começa a voltar muito lá quando você era criança, em que momento estartou que você foi buscar esse desenvolvimento pessoal e entendeu que existiam alguns traumas, que existiam algumas coisas que precisavam ser resolvidas lá atrás e transformou em tudo isso? Foi uma crise de alergia. Desde o início do ano, eu tava com rinite, que eu era uma pessoa alérgica. A rinite, eu andava com papelzinho em todo lugar. Aí eu comecei primeiro com a microfisioterapia, que eu tinha uma pessoa da família que faz, é fisioterapeuta. E é engraçado que tudo que ela falava, quando eu fui buscar na terapia, era a mesma coisa, só que dito diferente. Então, ela fazia, ela buscava. Mas aí, veio o quê? Meu pai teve o diagnóstico de câncer. Então, pensa, eu aqui em Capogrande, ele lá em Cuiabá, e a gente fica naquela sensação. Porque o primeiro pensamento é, como eu posso ser feliz se ele tá lá, né? Numa crise dessa. E aí, eu só fui piorando, piorando. Tomei muito corticoide. Tomei, até que um dia, a minha fisioterapeuta, ela falou, Mari, por que você não vai fazer uma constelação? Vai lá e faz com a fulana. Falei, tá bom, vou, porque tudo que ela falava, eu tentava fazer, mas não ia. Mas eu, e foi bem na época que o quê? Eu fui demitida, eu tava sem dinheiro, inclusive eu tinha dívida, uma dívida enorme. Nossa. Em casa, pra resolver. E eu falei, vamos lá. Ah, teve a Bienal, isso foi em 2018, porque eu comecei a escrever em 2016, e tava ali naquele TI, maternidade. Aí em 2018, que foi todo esse rinite, inclusive nas fotos da Bienal, aqui no... Porque eu uso esse colete, o lencinho tá aqui, porque era aquela coisa, ai, mudei de ambiente, o nariz escorre. Também uma pré-programação que eu tinha. E aí eu fiz a constelação, e o que que me mostrou? Você tá preocupada muito com os outros, esquecendo de você, esquecendo dos seus filhos, esquecendo de olhar, porque... Porque assim, lá meu pai tinha, a minha família ainda mora em Cuiabá, né? É possível que eu faça alguma coisa assim, mas não de longe. Quando eu for pra lá, em momentos... Mas você se dedica. E aí eu me dedico, e eu tenho meus filhos, né? Aquela coisa realmente do, você não vai trocar, mas você precisa priorizar. E foi bem assim, eu fui na Bienal, e eu falo, sem dinheiro, com dívida. Eu fui na Bienal, e eu falei, nossa, é isso realmente que eu queira. E eu fiz a constelação que virou a chave no sentido de, eu preciso olhar pra mim. Aí eu comecei a escrever. Aí o surto criativo vinha, porque eu fiquei o dia inteiro. Pensa, a pessoa que fazia milagre com uma hora por dia pra escrever, agora tinha oito horas por dia em casa. Uau! Aí eu comecei a produzir bastante o surto, só que veio a insegurança. Aí eu criei pseudônimo, eu precisava testar pra entender como que a Amazon funcionava. Eu tinha lá, eu conversava com bastante pessoas, e eu ficava realmente naquela insegurança, porque muita gente quer dar pitaco. Sim. Muita gente que é, ah, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu tive que realmente resgatar a TI, que foi outra coisa que eu aprendi na jornada do autoconhecimento, que é, a gente nunca perde, a gente não troca a profissão, a gente agrega. Tudo tá conectado, né? A primeira é a TI. Então, enquanto eu colocar a TI como primeiro lugar, ela vai me trazer força pra escritora.